Diário de bordo número 1 Acabamos de ser classificados no campeonato E a gente voltou para o hotel E eu tive a brilhante ideia de querer ir no post conveniência lá embaixo Que já está fechado Na volta, me deparei com a porta fechada Tem que digitar um código Eu não tenho a mínima ideia de que porra de código é esse E meu primeiro passo vai ser tentar jogar bolinha de neve na janela Do que eu acho suspeito ser meu quarto E vamos esperar que funcione Tem um colher aceso Eu vou enfiar a bolinha nesse quarto E eu não quero nem saber se não for o meu Tá difícil a situação Ninguém vem Menos 9 graus Coisa está feia para o meu lado Tchau Tchau Tchau